Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Amanhã do dia 16 de julho, uma sexta-feira, como dizem os jovens, né? Sextou! Cuidado com esse tal de sextou! Vai curtir? Vai! Com cuidado, entendeu? Segue os princípios de segurança epidemiológica, os princípios básicos de segurança física também. Se vai beber, não dirige, se vai dirigir, não beba, e nem pilote. Enfim, coisas que vocês já sabem e que às vezes insistem e fazem de conta que não. Gente, olha só, vocês que conhecem o nosso trabalho sabem que nós, sempre que tem algo injusto, a gente corre atrás, independente de quem seja o injustiçado ou o causador da injustiça. Não é à toa que a gente tem o binômio justiça e cidadania, JC. É comum, quando os médicos do Hospital Tiberio Nunes atrasam no plantão, ou se ausentam, seja o que for, a gente está aqui pronto para atender a população, correr lá e... Primeiro a gente busca saber o que aconteceu, em seguida, se não apareceu o médico, a gente faz a matéria. A gente busca a solução antes da exposição do problema. Agora é só que tem também os problemas vividos pelos médicos, certo? Hoje é a vez da gente falar pela categoria que tem um salário melhor em relação às demais. O salário bom, fora do bolso, não serve para nada. Você pode ganhar 50 mil, mas se você não recebe, você está zero. E os médicos do Hospital Tiberio Nunes, todos, do setor Covid, os da linha de frente do setor Covid e os que eu chamo de linha de filtro, sabe qual é a linha de filtro? É aqueles que ficam lá no pronto-socorro, porque ali é que é o filtro, porque lá no setor Covid vai o pessoal já com suspeito e tal. Lá na linha de filtro, eles recebem pacientes com tuberculose, com canção de raceníase, com tudo no mundo, com todos os tipos de problemas, e inclusive com Covid, e lá é que é feito um filtro para encaminhar cada um para o seu setor. E eles estão sem receber o pagamento de junho. Hoje, em pleno 16 de julho, já chegando para agosto, eles estão sem receber o pagamento de junho. O cara trabalha para caramba, tem um salário bom, pois ele planeja aquele salário bom. Se você ganha uma quantidade, você planeja um consórcio de uma moto, se você ganha essa quantidade vezes X, você já planeja um carro. E aquilo tudo é despesa e orçamento. E outra coisa, mesmo que você não planeje, mesmo que você queira só para guardar, é seu. Então, o salário é sagrado. Os métodos estão desde junho. É uma categoria que se parar... Ah, meu amigo velho, aí nós estamos feitos. Viu? Por que eu digo que se parar nós estamos feitos? Porque quando um falta ao plantão, a agonia é grande. Imagine todos dizendo, eu não vou. E se fizerem isso, eles estarão lutando pelo direito do salário deles. As categorias não fazem suas greves? Por que o método não pode fazer suas manifestações? Claro que respeitando o que manda a lei, em termos de percentual de paralisação, mas o bom cabrito é que morre sem berrar. Gente, não é bom cabrito. Pelo contrário, tem que abrir o banheiro mesmo. Eu recebi essa informação, entendeu? E nós estamos aqui, agora, nesse espaço, pedindo a você que compartilhe para que o governo do Estado, a Secretaria de Saúde se sensibilize e cumpra com a sua obrigação. Não é pedindo favoritos, é só dizendo para pagar o que deve. Graças a Deus, as categorias de salário menor, que são os demais personagens, eles estão relativamente em ordem. Graças a Deus, menos mal. Mas não seria justo se a gente também não falasse pela categoria que tem o salário e uma missão maior, né? Eu sempre, quando falo no hospital, eu digo assim, do porteiro ao médico da UTI. E digo sempre, não é que o porteiro ou o médico tenha o maior ou menor importância. É porque o porteiro é o primeiro que a gente encontra e o médico da UTI é o último que a gente quer encontrar. É o último que a gente quer ver, porque se você vê ou você está internado ou está visitando alguém, isso não é bom. Então, quando eu me refiro dessa ordem, do agente de portaria ao médico da UTI é pela ordem de encontro. A primeira pessoa que você vê é o agente de portaria e o último que você quer ver é o médico lá da UTI. Portanto, o senhor governador do estado, o senhor secretário Florentino, o doutor Florentino me disse no ano passado que sempre está acompanhando o JC. Eu acho que ele não está mais acompanhando, não. Ou então, está como dizia minha mãe, igual passar manteiga em venta de gato, que tanto faz como tanto fez. E eu não sei o que está acontecendo, né? Só sei que nós estamos aqui para reclamar e vamos reclamar sempre. Espero que essa reclamação de hoje surta efeito. Nós estamos sabendo que a partir de segunda-feira os médicos já estão com algo em mente para buscar o que é deles. Espero que isso não aconteça. E para isso, estamos fazendo a nossa parte. Cobrando do governador, cobrando do secretário que coloque em ordem, coloque em dia o salário desses profissionais. Que na hora que um atrasa o plantão ou falta, a gritaria é grande, inclusive aqui. Se está atrasando o salário deles, a gritaria também tem que partir daqui. Senão, não seríamos JC, Justiça e Cidadania. Certo? Se andam por aqui, compartilhem, se inscrevam, se for possível. Oi? Começando, o que tem aqui? Pronto, estou aqui. Maravilha, então. Encerrando, só lembrando o seguinte, né? Então, está aí, feita a cobrança e para finalizar, gente, agora, para finalizar, eu quero um momento de gratidão. Agradecer aos comerciantes, em especial àqueles que confiam suas marcas ao JC 24 Horas. Porque você, internauta, que eu já adoro vocês, vocês sabem disso. Não é à toa que a gente conversa. Amigos do portal, que são amigos. Imaginem vocês o nosso sentimento de amizade e de gratidão aos comerciantes que confiam no nosso trabalho, acompanham o nosso trabalho e investem no nosso trabalho. Por isso que a gente tem o maior ciúme do JC, porque o JC não é o Temísticos. O JC é o Temísticos e todos os que com ele estão. Portanto, hoje, dia do comerciante, queremos agradecer e parabenizar a todos os comerciantes e, em especial, parabenizar e agradecer a todos que confiam suas marcas aqui no JC 24 Horas. Está bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 Horas com você.